Fala Família FuteSport trazendo mais um vídeo aqui no canal né então já deixa o seu like aí se inscreve compartilha família trazendo aqui né mais uma notícia muito triste aí de Nenma Júnior ele não está recuperado ainda e vai desfacar o PSG novamente na Copa da França quer saber mais vamos pro vídeo então família o Paris Saint-Germain não terá o retorno de Neymar na partida dessa quarta-feira contra o Lille no estádio Parque dos Príncipes em Paris pelas oitavas de final da Copa da França o clube anunciou nesta terça-feira que o brasileiro ainda segue em recuperação ele não estará à disposição do técnico argentino Maurício Pochettino Neymar voltou a treinar com o grupo e continuará seu trabalho de recuperação individual uma nova análise da situação será feita nos próximos dias e formou o Paris Saint-Germain no seu site oficial é família Neymar não e vai estar disponível no jogo de amanhã quarta-feira na Copa da França ainda vai desfocar o PSG por mais um jogo a expectativa naquele voto do jogo contra o Lyon família dia 21 E aí vocês estão ansiosos para o retorno de de Neymar julho no PSG deixar para vocês aí nos comentários Beleza esse foi o vídeo vale